Música 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 É isso aí, bora! Vamo oxirassir, vamo do zinho, vamo cam designs24 Vamo oxirassir, vamo napralandadom Pra sair o sino é o sino que dizem que não vai desistir Ramos uma piscina, vamo aí cim, numa cita E essa coisa vai dar uma borda! Está dentro da borda! Repõe a guarda! Repõe a guarda! Eu quero que ele recuque! Repõe a guarda! Repõe a guarda! Repõe a guarda! Repõe a guarda! Repõe! Repõe o medo! Vem na beira aí! Vem na beira aí! Fica aí! Vem na beira aí! Dois minutos! Dois minutos! Três minutos! Não vai desistir! Não vai desistir! Não desiste não! Vai desistir! Vai desistir! Não vai desistir! É essa! É essa! Vamos desistir! Olha a ponta! Acabou a música! Vai desistir! Vamos desistir! Vai desistir! Não vai desistir! É essa! Olha a ponta! É essa! É a ponta! É a ponta! É a ponta! É a ponta! Siga aquele! Plata a pressão nessa busca! Alba, alba! Alba, 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 alba! Mas um enquanto era! Alba e alba! O lado do alan. Um minuto de vc. Forte vc. Passe vc. Mexa vc. Passe vc! Pega a posição. Pega a posição. Passa vc. Manda vc pegar a peça do alan. Fica vc! Pede vc o alan. Mexa vc. Pois vai matar o alan. Vc me diga a situação. Vamos, bota a mão na mão, boteiro, 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 boteiro. Boteiro, 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 boteiro. Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Goli o céu Legenda por Sônia Ruberti